Ei você, tudo bem? Essa aqui é uma nova forma que eu encontrei de interagir com vocês. Esses cortes que vocês estão assistindo agora são de lives que acontecem durante a semana. Então assista a esse corte aí e veja quanta informação bacana que a gente troca durante as lives. As lives acontecem nas terças e nas quintas, às 21 horas em ponto. E eu gostaria que você considerasse em se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos e também vir interagir com a gente. Então, bora lá? Ah, e também não se esqueçam, se você gosta de mecânica e quer aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Bora pro vídeo? O Marcelo Miranda. Boa noite, professor Fulviano. Beleza, mestre? Um salve, meu amigo. Tudo bem? Eu estou pensando em comprar um torquímetro, mas estou em dúvida entre o de vareta, que vai de 0 a 150 Nm, e o de estalo, de 5 a 25 Nm. Qual o melhor? O Marcelo é o seguinte, vamos supor, é a primeira ferramenta que você vai comprar de precisão? É o primeiro torquímetro. Eu, no seu caso aí, eu compraria o de 0 a 150 Nm. Por quê? O de 0 a 150 Nm já me ajudaria a mexer na moto praticamente em todos os apertos que ela precisa, com um torquímetro só, ok? Porque, dependendo do torquímetro que você comprar, se for um torquímetro de boa qualidade, ele vai te ajudar por muitos e muitos anos. E esse de estalo é excelente, é excelente. Mas esse de 5 a 25 Nm aí, você vai usar ele pouco. Por quê? Eu falo, vai usar ele pouco. Na hora de fechar os motores das motocletas, os apertos passam de 25 Nm. Então, você vai ter uma ferramenta excelente sem utilização. Como você vai fazer um aperto aí, vamos supor, um motor de titã, que pede 32 Nm de aperto. Você está com um torquímetro lá, top, que vai só 25 Nm. Então, não vai adiantar nada para você. Entendeu? Mas, se você já tem um torquímetro e quer um torquímetro de baixa, né? De 5 a 25 aí, ó. Eu escolheria esse de 5 a 25 de estalo. Tá? Se você já tem um torquímetro para fazer os torques maiores aí. Ok? Agora, se é o primeiro que você for comprar, eu apostaria mais no de 0,450 Nm. Nm. Beleza? Um salve aí, espero que você tenha entendido, tá? Um salve aí, ó. Um salve aí, ó.